Boa tarde! Boa tarde galera! Beleza? Aqui é o Duda! Estamos aqui no centrão de São Paulo! Vamos para a loja! Estamos aqui pegando a dona Avenida Ipiranga agora! Amarelo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quinta-feira! Hoje é quinta-feira! 3 de julho de 2014 já! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O negócio tá que tá! Passando rapidão! Caraca! Já tenho 29 anos! Eu lembro quando eu queria chegar no 18! Demorava pra caramba! Eu sempre quis ser de maior! Aí! Chegou nos 18! Pronto! Parece que o negócio... Caduando é um mês! O negócio voou! Já tenho 29! Brincadeira! Eu só queria ter 18! Já tenho 29! É isso aí! A vida não para! O Duda não para! E vocês também não! Né Maicão? É Maicão! Ó! Ó aqui ó! Vamos embora! Já falha! Ei! Vambora! Ué! Tá abrindo aqui! Parece que a flautinha afrouxou! Valeu! O negócio do nada ficou mais alto! Deixa eu ver! Acho que eu não apertei bem! Caraca mano! Caiu a flauta! Acredita? Que bagulho louco hein! A flauta caiu! Ai que cacildo! A flautinha caiu! Algum é... Algum probleminha! Um abraço do Duda! Valeu! Tchau! Tchau!